Música Meus amores, vamos começar o nosso bolo de maracujá Eu vou começar primeiro colocando 100ml de óleo Ou você pode usar margarina, manteiga, o que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os ingredientes Uma xícara de açúcar Vocês podem usar o açúcar também que vocês quiserem, tá? Dois ovos E eu vou bater essa mistura até ficar uma mistura bem homogênea e esbranquiçada Então, se vocês quiserem, pode bater na batedeira também ou no liquidificador Mas já bati E ele fica assim, ó E agora eu vou colocar 150ml de leite E 150ml de suco de maracujá Aqui é o próprio suco da fruta mesmo Eu peguei 4 maracujá E peneirei Até sair todo o suco Ou vocês também podem estar usando o suco de maracujá Concentrado Daqueles de garrafa, tá? Então eu vou colocar 150ml Do suco de maracujá Vou misturar bem E vamos acrescentar duas xícaras de farinha de trigo Viu que é um bolo bem fácil, bem rápido Vamos chorar bem E agora vamos aqui Vou colocar o restante da farinha E uma colher de sopa de fermento para bolo Eu uso a tampinha como medida E agora é só misturar E agora é só misturar Já misturamos toda a nossa massinha de bolo Se vocês quiserem aqui nessa etapa Pode colocar corante amarelo, tá? É opcional Aqui não precisa Se você quiser um gosto mais forte de maracujá Vocês podem colocar também essência Mas aqui o gosto fica sensacional E agora vamos colocar nosso bolo na forma Em uma forma untada e enfarinhada Eu vou colocar toda aí A nossa massa do nosso bolo Forno pré-aquecido a 180 graus Você vai levar essa massa para assar De 25 a 35 minutos Ou quando você enfiar um palito E ele sai a limpo Gente, esse bolo assa super rapidinho, tá? Isso varia de fogo para fogo Então Tá aqui E agora eu vou levar O meu bolo Para o forno Já está pronto Deixei ele esfriar um pouquinho Para poder Desenformar Ele ficou exatamente 30 minutos no fogo No forno, tá? Foi bem rapidinho Também que meu forno É alto Isso aí depende De forno para forno E eu assei ele Em 180 graus Tá bom? E agora eu vou botar ele aqui Um pouquinho de lado Para fazer a nossa cobertura Eu vou usar 150 ml De maracujá Eu coloquei A polpa do maracujá Na peneira E fui passando a colher Até sair todo o suco Com 100 ml de água Então está aqui O meu suco E eu vou misturar Nesse suquinho aqui Não precisa liquidificador Meia caixa De leite condensado Para a gente fazer Aí a nossa cobertura Tá? E Fique aí leite E é só misturar O leite condensado Com a A polpa de maracujá Você vai batendo E imediatamente Ele já corpora Eu deixei aqui a semente Que eu vou aproveitar Para poder decorar Eu queria fazer Uma geleia de maracujá Mas como eu não vou usar Maracujá por agora Então eu não vou fazer A geleia Eu vou deixar Para fazer a geleia Quando eu for fazer Um outro bolo de maracujá Para vocês Então aqui É só misturar Bater Uns 3 A 5 minutinhos E ele já vai estar pronto Pronto meninas Eu já misturei Tá? Por uns 3 minutinhos E aqui agora Eu vou levar A geladeira Por uns 10 minutos E ele fica assim E ele vai dar Uma encorpada Na geladeira Eu vou esperar Meu bolo Que está aqui Esfriar Totalmente Porque ainda está Meio morninho Para que eu venha Com minha Calda por cima Então Eu vou levar Aqui a minha Cobertura Para a geladeira E daqui a 10 minutinhos Aí a gente volta Vamos lá Derramar a calda E ela fica assim Tipo um mousse Uma consistência de mousse Só que aqui não leva Creme de leite E agora Não tem ciência não É Despejar Em todo o bolo Ele fica lindo Olha isso Aí eu coloco Só para decorar Maracujá A sementinha de maracujá Se vocês não quiserem Não colocam Vocês podem misturar A própria polpa Do maracujá Sem tirar o suco Junto com o Descondensado Que dá certo Do mesmo jeito Fica já Com os carocinhos De maracujá Né Ou pode fazer assim Também Como eu estou fazendo Que dá super certo Ou como eu falei Vocês podem fazer A geleia de maracujá Eu vou fazer Essa semana Se eu tiver Encomenda de bolo Que eu acho Que vão me pedir Um bolo de maracujá Então eu faço A geleia Para vocês ver Como é que eu faço A minha geleia E está aqui O nosso bolinho Prontíssimo E aí Vamos cortar Para ver como é que ficou E está aqui O nosso bolo Gente Olha isso Ele fica Bem fofinho Olha Eu não coloco corante Porque não precisa Porque o próprio maracujá Já dá a cor dele Mas se vocês quiserem Olha Se vocês quiserem Fiquem à vontade Olha como é que fica Esse bolo Ó Bem fofinho Se vocês quiserem Um bolo mais doce É só botar Mais açúcar Tá Pronto aqui Esse é meu bolo De maracujá Com calda De maracujá Tá A gente pode ter gostado De mais um vídeo Se gostou Se inscreva Dá like Compartilhe E até o próximo Cozinhando com a Lili Beijo Beijos Cozinhando com a Lili E aí E aí Tá